E a Polícia Civil de Arasatuba está à procura de um homem que bateu o carro que dirigia em dois postes, uma placa de sinalização e só parou depois de atingir o muro de uma igreja. Me dá as imagens que foram feitas pela nossa equipe agora pela manhã mostrando todo o trabalho de reconstrução desse local. O poste caiu, como a gente está observando. O caso foi durante a madrugada em uma avenida que é bastante movimentada ali na região da Vila Mendonça. O suspeito chegou a ser socorrido por humanidade de resgate, foi levado lá para um hospital particular, mas o que ele fez? Pé na tábua. Fugiu, meu amigo. Fugiu antes mesmo da chegada da polícia. Os policiais então encontraram uma lata de cerveja no carro do homem, por isso existe a suspeita que ele também estivesse embriagado, assim como o caso anterior. Esse caso também vai ser investigado.